Olá, aqui é o Hermelino e esse é o canal Falando de Loja. Você usa adjetivos nas vendas? Interessante, mas esse é um recurso que está à disposição e que pouca gente usa, não é? Como assim, Hermelino, adjetivos nas vendas? Eu vou explicar. Quando você faz demonstração de produtos, que você apresenta uma característica, um benefício do produto, é tão importante você enriquecer, passar uma percepção melhor para o cliente daquilo que você está querendo demonstrar. Vou te dar um exemplo. Você pega um produto, uma blusa, e você fala do tecido dela, querendo evidenciar que esse produto é mais social, deixa a cliente mais elegante. Então, quando você fala do tecido que é composto, ou o modelo, o corte que ela é feita, se você acrescentar o adjetivo elegante, deixando muito mais elegante, ou marcante, ou sensual, percebe? São adjetivos que enriquecem a demonstração, passam melhor a ideia do que você está querendo demonstrar, não é? Então, econômico, confortável, prático, percebe? São adjetivos que enriquecem muito mais a demonstração que você está fazendo, não é? Para que você tenha esse recurso à sua disposição, é muito importante que você faça uma lista de adjetivos, não é? Exatamente, esses são alguns exemplos que eu dei, mas existem uns 100 nomes, não é? As cores, por exemplo, não é? Você falar azul é uma coisa, azul turquesa, azul piscina, não é? Azul celeste, percebe? Você dá uma ideia melhor do que você está querendo dizer quando você evidencia. Então, uma cor pode transformar numa percepção muito mais agradável para o cliente, não é? Esses dias eu estava comprando camisetas numa loja, até um cliente da gente, e a vendedora me apresentou uma cor, e eu disse, não, essa cor aí, eu já estou, eu tenho muita idade, eu não vou usar esse tipo de cor, é rosa. E ela disse, não, Hermelino, é salmão, percebe? Então, quando ela fez essa colocação, realmente eu olhei para a camiseta e, para encurtar, eu comprei, né? Foi uma das que eu incluí na lista de camisetas que eu estava comprando, porque realmente muda, né? Depois eu me toquei e disse assim, nossa, é rosa, não é? Então, quando você tem essa lista de adjetivos à sua disposição, você com certeza não vai precisar pensar na hora de falar, não é? Então, automaticamente, sai espontaneamente quando você demonstra. Então, palavras como essas, que são adjetivos, qualificadores, né? Como confortável, sexy, sensual, marcante, requintado, exclusivo, e uma série de outros que você, se você fizer a listinha e treinar, treina com seus colegas, não é? Pega e comece a exercitar isso e você vai perceber que vai sair espontaneamente, naturalmente, na hora que você está falando e fica muito mais rica a sua demonstração, não é? A capacidade de influenciar o cliente aumenta muito, não é? Isso é técnica, isso faz parte de um conjunto de técnicas que você pode ter, não é? Eu tenho o meu curso, como obter sucesso em vendas à missão, que eu venho há mais de 20 anos ministrando junto a equipe de vendas, não é? Presencialmente, eu transformei esse curso para o formato digital para proporcionar muito mais técnicas para você, não é? Na sua mão, no seu ritmo, no seu horário, para você fazer esse curso que, de presencial, eu passei para online, justamente para facilitar o acesso, permitir que mais pessoas tenham acesso e sem precisar estar perdendo o fim de semana, depois do horário da loja, para ter que estar fazendo treinamentos, não é? Você faz no seu ritmo, em casa, nos horários que você se organiza. Para isso, eu deixei o link aqui embaixo, basta você clicar e se inscrever de imediato. Fiz um preço super bacana, que permite o acesso, não é impeditivo, pode ter certeza, não é? Ok? Faz isso então, clica aqui, busca mais informações, você vê que é importante técnica, a gente precisa de técnicas para que nos proporcionem mais recurso para os nossos fechamentos, é isso que faz a diferença. Concorda comigo? Então faz isso. Combinado? Eu te vejo por aí. Um abraço. Combinado?